Sabe essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou De guerra, 5 anos de bochecha, tá ligado, mano? Mas aí, LC começa a família! Quem quer batalha boa, grita sangue! Trape é muito pesado! Trape é foda! Oh, 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 oh! Mas se sente bem nos filmadesse, vários irmãos Yo, 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 yo Menti de trap, tipo japonês, bem oriental Minha rima quer se oriente, se oriente, então para de ser boçal Entra no trap, mata essa trip, cê trap head Pra mim é uma bitch, uma puta piate Cê não faz parte da minha arte, eu faço hit Trap pra mim é muito pesado Toda vez que eu rimo, mano, o bagulho fica foda Quando eu faço dobrado e é redobrado Eu vim do dois comodo, por isso que incomoda a onda Nunca é moda nem modismo, muito menos comodismo Corta minha visão que eu mostro o dobro de visionarismo Tem que parar com esse beat e não repite o ponho Hoje a L.C. vem bem de quebrada só para estragar o seu sonho P1 Vem, 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 vem Aê, nao, 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 nao... E seu nível na batalha é zero Você não tá ligado, nunca quer enxergar Nunca quer rimar, você quer flipar, não não confite Parceiro, tá ligado, pois agora o vídeo vai chegando aqui nesse hit Moleque, tá ligado, pois agora quer falar de Splinter Tá ligado, tito, não falta de um animal Puto usar rápido, sujeira, passa tudo na rua Você só pinga na sacada, você é rato de parada Aí parceiro, você tá ligado, pois agora o Splinter é um só caminho O Bob falou há cinco anos de bochete Eu me bato no bochete e também bato no Claudinho Primeiro round, familiar, primeiro round Vamos acalmar os animos Por favor Atenção, votação Barulho, parazinho, mostro, é LC Splinter Jurados 3, 2, 1 1 a 0, LC, certo família? Segundo os jurados deu LC 1 a 0, LC Splinter terminou, começa Pessoal geral que a mão pra cima Passa na vibe, passa na vibe, você não desanima não Desanima não Calma aí, calma aí Quem não tá com a mão pra cima tá com o dedo no botique Eu já tô ouvindo Vem, vem, vem Na moral, dependente do que aconteça rapaziada Só te faço em cruzar com vocês, certo? É tipo um futebol, parceiro tá ligado, não parou no flow Tipo futebol, cê tá ligado, tem um jurado Cê é corinthia, comprou Parceiro tá ligado, mas... É tipo um futebol, parceiro tá ligado, vai fazendo triste Tá ligado, puta, agora eu já acabo com você, meu bro Tu não fez de show, não fez de dou Meu parceiro, tá ligado na final Boçal, cê tá ligado, sou corinthia Cê é palmeiras, e hoje não chega na final Parceiro, tá ligado, faz a cara e vida Vai chegando, descartado, cê é escroto Moleque, tio, cê é um baba-obo Nem preciso nem falar, ei Nem preciso nem chegar, ei Cê mandou um ataque todo zoado Mandou suporte, não conseguiu rimar Moleque, cê tá ligado, eu gaguejei Mas espita chegou e já mudou dessa vez Tá ligado, você sabe, parceiro é a realidade No primeiro te amassei Os julgados julgaram minha técnica nesse som Não rubi o barriquelo que acha que tá na polyposition Só porque cê rimou rapidão nesse beat Cê sabe, já faço fritar isso que é rápida Minha mente lápida, você não é um nenhum tech nine Ó, quando cê manda seu beat Cê tá perdido, mas cê não faz um rap, ei Esse cara tá perdido Alguém no celular apresentou um GPS Que eu vou rimar no aqui no meu rap Trago meu R.A.V. Pode crer que esse beat merece terceiro Por isso que eu vou arrasar pro terceiro pra você Por quê? Eu acho que você rimou muito bem Sabe que no ego eu não vou de refém Eu vou rimando, mano Eu vou mandar suporte porque eu rimo bem E eu vou puxar isso mesmo, meu mano Pois eu sou verdadeiro Fui verdadeiro mesmo E acho que essa batalha merece terceiro Terceiro! 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 Vamos lá! Segunda plateia, terceiro round Vamos pra decisão dos jurados Três, dois, um! Terceiro! 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 E aí, quem começa essa bundela? Bate em volta agora Bate em volta Cês pediu no terceiro? Os caras atenderam Então atende a gente também Passa aquela vibe sinistrona do Goku Aquela da Dinkin Dama Todo mundo passou de reforço E todo mundo, geral, geral, geral Geral que é bate em volta Os caras se matar um pouco, demorou? Os caras vão se matar agora Se não se matar, eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E aí, solta lá, DJ! O caras já manda a casa Foza, stabam! Foza, Ceca, massa! Ei, 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 ei O funk não to OPO To perdido, meu parceiro vai se fuder É porque eu tô perdido mesmo, eu sou novo Chuck Brown Que agora eu te mate, você não vai conseguir prender Você tá ligado tio, deixa só eu falar Você tá ligado tio, nem se improvisado Eu tô perdido mesmo, eu sou o Mr. Duck Bell Não pega, mas tem que ser lendo em braço Você não tá perdido, você tá nervoso Então te apresenta a bula Minha rima é ilesa e sua mente e língua Tá mais presa que o Lula Vou fazendo o meu flow, eu mando um fato Vou fazendo um script pro pro Minha língua é um vidro e eu com os bucafos É tipo o presidente, minha parceira Eu já faço minha rima, quer falar de presidente Com essa voz fila, tô batalhando contra a Marina Silva Eu não sou o Mr. Duck Bell 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 É claro, pra mim você é um tolo Eu tenho fé na sua bondade Igual em Deus, tem fé no Cabo da Ciolo É que você anda mal Eu te chuto, é claro Você é babaca, você é o Bolsonaro Eu sou o Mano do olho e faca É, você quer falar com Jesus Você tá ligado tio, então pede ajuda lá na cruz Você fala de Jesus, meu parceiro Você tá ligado que no rap você assemelhe Jesus que tomou para a chicotada Pra alimentar suas dores Ainda foi acusado de coisa que não fez ele Coisa que não fez ele E é bem na moral Você parece o amorredo Tem pouco tempo e rima na função eleitoral Você tá ligado que eu vou mandando Você manda mal Você fala de Jesus com por A diferença entre eu e Jesus Que por você eu não apresento amor Fala-se, eu não te perguntei Parceiro, você tá ligado? Coisa faridita, você não vai mandando bagulho Você tá ligado tipo sensei Moleque, você tá ligado, meu parceiro Você tá ligado, eu já causo na rima Você fala de Jesus, então pede um milagre Pra ele expulso jurado pra salvar sua vida Eu peço um milagre mesmo Tipo divina, minha rima não é tragédia Minha rima é filosofia divina Matando esses comédia Ó, você quer falar de Deus? Você fala, meu mano, não tem pose Diferente de Deus, não são apóstolos Eu ando com uma doze Entendi, meu parceiro Essa rima foi muito foda Tenho que provar aqui no free Mas calma, ei Acaba com ele, parceiro Nessa rima eu já sou DJ Moleque, tá ligado, é filosofia tipo Sox Se você é bom, só sei que nada sei Ah, você não sabe o que nada sabe LC pra mim é um assassino Pode falar de filosofia, é o LC Penso, logo rimo Pra mim você é fraco Pra mim você é franco Pra mim você é um MC Que é tipo meu dinheiro Eu prefiro deixar no banco Palmas pra essa batalha, família Vocês perceberam que teve cinco rimas em cada um Eu perdi a conta, desculpa aí Mas ei, vamos fazer a votação Certo Barulho para as rimas Do Splinter LC Jurados 3, 2, 1 LC Próxima fase Caralho